Jornal da Manhã. Juvenal ou repórter. Oferecimento R.A. Viagens, com linhas para Goiânia, Imperatriz, Marabai, Parauapebas, ônibus semi leito e leito com wi-fi e água mineral. Alugamos ônibus para turismo. Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon. Fisiolife, mais saúde pra você. E Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em autos. Policiais militares da Tática do Proborá estão chegando na central conduzindo uma mulher acusada de tomar de assalto uma moto. A gente observa, ela está sendo retirada aqui da viatura pra ser levada aí para a sala aqui da central de flagrantes. A gente está observando aí. Como foi essa ocorrência aí? A vítima abordou vocês, a viatura do meio da rua dizendo que tinha sido assaltada. Uma hora da manhã ele vinha vindo de Timon aqui pra Seasa de Teresina quando abordaram ele ali mais ou menos na tabuleta ali tomaram a moto do rapaz e espancaram ele. Ele reconheceu essa moça aí e a gente agora pela manhã conseguiu capturar ela. Ela estava onde? Estava em casa dormindo. Que bairro? No bairro Santa Luzia. Santa Luzia, aqui próximo ao Saci. Verde, quero ver. Ela estava com um companheiro? No momento do assalto? Ah, no momento do assalto estava ela e mais outro. Eu disse que o rapaz trabalha na Seasa? Trabalha na Seasa. Tá certo, obrigado então aos policiais da segunda companhia do Proborá. Ela, portanto, conduzida aqui para a central. O elemento agora vai ser procurado porque ela com certeza vai declinar o nome do parceiro. Estão fazendo assaltos, tomaram essa moto de assalto exatamente. A vítima também veio aqui na viatura com os policiais. Já entrou, não quis conversar com a gente, mas de pronto já reconheceu. Quando os policiais chegaram na central de flagrantes, já encontraram uma outra vítima. Ou seja, na viatura veio uma vítima e agora que nós encontramos outra. O senhor não teve dúvida, reconheceu ela? Reconheceu ela. Ela estava com um parceiro? Com dois parceiros. Armados? Armados, todos os dois armados. Levaram sua moto também? Levaram minha moto também. Onde foi o assalto? Ali na ponta da Primavera. Eu fico atuando em toda a capital. Ali na Primavera, já estava também na ponta que vai para Timor. Isso aí, exatamente no sentido que vai para lá, para Timor, na minha moto. Aí eu fiquei lá, desesperado, minha saída do meu trabalho. E aí fiquei desesperado, no meio do tempo lá, sem poder fazer nada, né? Aparenta ser menor de idade, né? É, aparenta ser menor de idade. Na hora que entrou ali, o senhor levou um susto? Não, eu levei um susto na hora que entrou ali. Até agora a sua moto não tem para dele? Não, até agora não. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto